Tava lembrando da gente, pena que tudo acabou Quando você foi embora, quando você terminou Eu que não vou ir atrás, cê sabe bem o que faz Hoje não te espero mais Mas peraí, não é assim Foi você que terminou, com meu coração brincou Não foi assim, o nosso fim Quando for falar de mim, fala tudo que eu te fiz Cê não fez nada, para de ser certa que você que tá errada Aprendi a ouvir, assumir suas paradas Não vou levar a culpa se você que tá errada Tchua, tchua, tchua e fique exaltava Esse seu perfume me deixava apaixonada Quando você passava, as mina ficava pousada E isso que sempre me deixava desanimada Toda surtada, essa era ele, não podia falar nada Ligava por tudo, mas eu sei que me amava Agora que consigo ver o que me faltava Todo surtado, esse era ele, não podia falar nada Ligava por tudo, mas eu sei que me amava Agora consigo ver o que me faltava Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Legenda Adriana Zanotto